Vamo, cara, vamo embora, ó Vamo, vamo, mano Vamo, mano Vamo, 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 v O que eu queria dizer que sim O que eu queria dizer que não Fora três monos Encargo Encargo O que eu vou fazer Agora vejo as tuas portas E vai te dar a dizer O mais grandes olhos Na palma para se cantar Eu não sei que nem uma linda Você não pode estar na dor e não Agora vejo as tuas portas E vai te dar a dizer Où é o meu mais Aplausos